Esse é o moleque da putaria, caralho, DJ LKCWB, solta a putaria, porra Santo rebolando, chamando seu nome Eu santo rebolando, chamando seu nome Eu santo rebolando, chamando seu nome O ZZW tá cantando, pai mulher tá gostosão É que isso, quando a xéria com os garotas na vira, colhe o teu paritão É que isso, quando a xéria com os garotas na vira, colhe o teu paritão É que isso, quando a xéria com os garotas na vira, colhe o teu paritão Aê piranha, eu sou DJ LKCWB, moleque vai te comer, caralho Eu santo rebolando, chamando seu nome Eu santo rebolando, chamando seu nome O ZZW tá cantando, pai mulher tá gostosão É que isso, quando a xéria com os garotas na vira, colhe o teu paritão É que isso, quando a xéria com os garotas na vira, colhe o teu paritão É que isso, quando a xéria com os garotas na vira, colhe o teu paritão